Boa tarde Santa Cruz! É com o imenso orgulho que o CTG Heróis Farroupilha traz como temática uma homenagem ao saudoso patriarca da gaita de botão Antônio Soares de Oliveira conhecido como Tio Bilia nascido em Santo Ângelo este missioneiro fixou raízes na serra com seus acordes alegrou muitos bailes tornando-se a inspiração de grandes personalidades como os irmãos Bertucci e Renato Borghetti Abre o fole de Upiria da tua carro cheia noção Espanja a imensa poesia da gaita do coração 3, 4, 1, a vitória de Upiria A tua causa, Jesus, é esbanjai nessa poesia da tainha no coração. A tua causa, Jesus, é esbanjai nessa poesia da tainha no coração. A tua causa, Jesus, é esbanjai nessa poesia da tainha no coração. A tua causa, Jesus, é esbanjai nessa poesia da tainha no coração. A tua causa, Jesus, é esbanjai na tainha no coração. A tua causa, Jesus, é esbanjai nessa poesia da tainha no coração. As danças tradicionais, solteadas, foi a dança, o shot nas sete voltas, a cana verde e o anu. Com coreografias, Bejuminho Paiva e responsabilidade técnica de Ronaldo Estevam e Marina Martins. A música de retirada, meu amigo Juliano, que temos, é bailezito de Galpão, a responsabilidade do nosso amigo. Nosso amigo Faísca. Chez Faísca. Para o aplauso dos senhores, o elenco artístico do CTG, Heróis da Bombilha. Chez Faísca. 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 O barulho é passo preto, o barulho é passo preto, passarinho de verão, ai passarinho de verão. O barulho é passo preto, quando canta meia-noite, dá uma dor no coração, ai dá uma dor no coração. Amém. 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 Uma próxima dança pra ficar bonita Puxa meu posteiro, né? Puxa meu posteiro 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 Puxa meu posteiro